Hoje no Caio Martins, Botafogo e Vasco e olha o bota no ataque. Bugica se antecipa, Jorge Luiz e faz. 1 a 0 Botafogo, Bugica. O Vasco corre atrás do prejuízo, Jorge Luiz se redime da bobeira no gol do Botafogo e usa a cabeça para empatar, 1 a 1. No segundo tempo o Botafogo insiste, Célio faz tudo errado e derruba Vivinho na área e aí é pênalti, não tem jeito. Carlos Alberto bate, Carlos Germano goleiro rebate e Gustavo completa para o gol, 2 a 1 Botafogo. Mas a briga pela liderança do quadrangular continua. Luciano de cabeça empata de novo para o Vasco. Final, Botafogo 2, Vasco 2 e os dois continuam líderes invictos.